Música Então dentro do Ayurveda do Tcharak é considerado que existem três aspectos centrais para a saúde de um rei o como que ele se alimenta, o como que ele se descansa e o como que ele tem um cultivo da energia vital, sexual isso é chamado de Ahara, Nidra e Brahmacharya dentro do Ayurveda, digamos assim, mais clássico Ahara é comida? Ahara é como que você se alimenta dos sentidos mas basicamente o que você come Nidra é todo o teu processo de descanso e Brahmacharya é como que você faz um, digamos, uso apropriado da sua energia sexual porque no contexto de rei, concubina e palácio e guerra e gerar descendente todas essas histórias, assim, existia uma preocupação muito grande dos Váilias no sentido de que o rei Enon jogasse toda a energia dele para, digamos assim, sexo para começar, eu acho que vale a pena contar essa história talvez ela já tenha aparecido em algum outro vídeo que é assim, um reino foi derrotado numa guerra essa é uma história um pouco ayurvédica e ele ofereceu como, digamos assim, reparação, né assim, significado da derrota dele reconhecer a derrota as mais belas ninfas ou o que seja, gueixas, prostitutas o que você queira chamar para o rei vencedor e esse rei, ele coroou os campeões dele com essas concubinas uma semana depois o exército que tinha perdido invadiu o reino que tinha ganhado e destruiu aquele reino e isso é para mostrar que você pode ser o maior dos lutadores do mundo se você joga toda a sua vitalidade toda a sua energia toda a sua potência todo o seu ódio em relações sexuais você acaba destruído de uma forma ou de outra então, esse dá um tom de que no ayurveda trepar todo dia não necessariamente é uma coisa muito inteligente para a longevidade e o que que é o conceito do da sexualidade saudável no ayurveda aí primeiro a gente vai falar assim bom relações homossexuais no ayurveda clássico não são muito defendidas calma é então masculino ou feminino meio que as duas o ayurveda clássico do tcharak do vagabata etc ele é bem vamos chamar assim tradicionalista arroz com feijão o objetivo do sexo nesse contexto é mais gerar uma descendência saudável do que dar prazer então dentro da cultura hindu tem o kamasutra tem as visões do que a gente chama de tantra etc mas é uma questão que o objetivo do ayurveda é fazer com que você esteja longevo para desenvolver a tua espiritualidade nesse sentido relação sexual demais destrói a tua vitalidade e o que é relação sexual demais bom então no aspecto do to do qual é a orientação que independente se isso vai ser uma vez por semana três vezes por semana dez vezes por semana é que dentro do princípio fundamental quando você está tendo uma relação sexual sendo uma pessoa num corpo homem que tem pênis o seu pênis ele deveria estar ereto de tal forma que quando ele tivesse ejaculação ele não ficasse molenga ou seja depois da ejaculação depois da ejaculação então se você for considerar esse grau ele praticamente do ponto de vista ocidental ele quase nunca acontece a relação não é que você deveria ser capaz de ter duas relações sexuais em seguida mas é que digamos assim está sobrando potência que nem no IOV da atividade física você poderia fazer o dobro do que você fez e ainda assim você ter essa capacidade você terminar a relação sexual com o seu pênis bem instigado ainda bastante forte é um sinal de que ele poderia ter a potência de ter uma outra relação e ainda assim ele estaria com gás para isso bom então daí cara mas aí o que aí é relativa a idade é relativa a idade clima como que você está mentalmente como que você está fisicamente como se você dormiu se você está estressado mas isso como um princípio se você teve uma relação sexual isso a gente vai falar um pouco de hoje também mais pra frente num dos tópicos segundo o tópico é hoje segundo o tópico é hoje e para a mulher existe então aí para a mulher tem várias questões primeiro que o IOV da clássico não fala muito da mulher então muito desse IOV da clássico em algum grau ele pode ser meio que xingado de machista também mas não tem uma história da mulher que está lubrificada então aí uma das questões é do ponto de vista análogo ao que seria do homem você poderia dizer que uma mulher quando ela está escorrendo de lubrificação ela está num nível adequado de incitação de libido e de etc porque do ponto de vista do IOV o sétimo digamos assim a sétima estrutura fisiológica o sétimo dato que é o capaz de criar novas vidas tanto do ponto de vista de um feto quanto do ponto de vista de um projeto ou qualquer coisa que seja atenção essa é uma frase importante ele precisa ser derretido então o processo de fricção ele ajuda o esperma que é uma coisa mais cafa do que o óvulo a ser mais derretido a princípio o aparelho reprodutivo feminino é mais quente do que o do masculino ainda mais no período fértil e ainda mais no período fértil então do ponto de vista assim mais não, não as tendo fala isso pra mim que senão eu não vou dar conta a mulher a princípio ela só tem desejo pleno de ter relação sexual próximo do período fértil via de regra é claro que isso varia de mulher pra mulher e tal mas do ponto de vista do ayurveda mais digamos assim purista se a mulher acho que pra entender o desejo pleno acho que a gente podia falar um pouco daquele tópico que a gente ouvi na última aula dentro do tudo uma das coisas que não é recomendado fazer durante não fazer assim não é recomendado fazer sexo se você está com uma emoção muito forte e essa emoção o excesso de desejo nesse caso também pode ser uma coisa ruim uma mágoa uma tristeza sabe aquela fodida depois da briga assim é tipo não quando acho que quando quer dizer desejo pleno é um desejo que vem de um estado mental não é um desejo excessivo é um desejo onde além do aspecto sexual da genitália existe também uma conexão afetiva porque quando você está e aí um dos temas lá pra frente do Brahmacharya a gente vai estar falando disso quando você está fazendo tendo uma relação energética basicamente para atender a sua língua de baixo a sua boca de baixo como você queira chamar você vai correr um risco muito grande de estar num estado exacerbado num estado rajásico querendo trazer satisfação através dos sentidos e os sentidos nunca trazem satisfação os sentidos sempre podem trazer prazer mas satisfação é sempre algo que acontece do contato da mente com a alma e nesse contexto mais ocidental a gente poderia dizer quando você entra em contato com as suas emoções e você se pacifica com elas às vezes acho que pode até ter relação afetiva entre o casal mas se um dos dois não está pleno com si e com um todo isso também já pode ser considerado um estado não saudável mental favorecendo uma relação sexual saudável favorecendo ou não favorecendo não? não entendeu não entendi ok o bata levou mas o ponto todo é que quando a gente está o que eu disse é que não basta só ter a relação afetiva o casal mas o casal também tem que estar num estado mental saudável para favorecer uma relação sexual saudável ok beleza bom então nesse sentido uma das coisas que a gente deveria entender é que você buscar descontar vamos colocar dessa forma toda a sua atenção psicológica numa trepada ali para digamos assim dar uma aliviada é provavelmente vai te envelhecer provavelmente vai te deixar doente porque na perspectiva do Ayurveda o corpo ele demora muito para conseguir gerar uma capacidade reprodutiva e se você fica digamos assim queimando o estoque de uma maneira muito irresponsável a chance de você estar destruindo a sua longevidade no longo prazo é muito grande eu acho que nem só a sua uma das coisas que além dos áudios que a gente escutou o nome da Lili eu fiz recentemente um processo de bênção do útero o tecido reprodutor ele está muito próximo na cadeia alimentar da fisiologia do nosso sistema imunológico mas ele também está no topo da cadeia que ele passa para o próximo está fazendo o óvulo está fazendo o esperma a relação você ter hábitos não saudáveis de relacionamento sexual passa entre descendentes porque a formação dos óvulos está ali naquela região e se ele está sendo mal utilizado não com todo cuidado de alguma forma isso passa no gene vira um registro do tecido que é o processo da bênção do útero que você cura você cura sua mãe sua avó através da sua cura que é um negócio muito doido é quântico e o ayurveda se você olhar o ayurveda sobre essa questão você fala olha tem sentido a cultura védica quando você está tendo uma relação social você está tendo digamos assim uma responsabilidade imensa sobre o futuro da humanidade no sentido de que a impressão energética que está sendo cultivada naquele mês naqueles seis meses naquele instante ele vai impactar a existência desse planeta provavelmente por uns próximos 50, 70, 100 anos com a vida daquela outra pessoa então no ocidente naquele período hitlerista tinha o conceito de eugenia como melhoramento genético a cultura védica ela tem um conceito vamos chamar assim de sexogenia aonde o momento de você ter a relação sexual é um ato de responsabilidade social atualmente é um ato de irresponsabilidade social rapidinho só para acabar aqui naquele time de 15 minutos pode ou não pode grávida pode transar então na perspectiva do Ayurveda a resposta é meio que cara quase que sempre muito cuidado nessa hora até porque o Ayurveda ele recomenda como posição oficial de reprodução o papai e mamãe que é onde digamos assim a cama uterina ela tem uma capacidade maior de acolher o espermo no momento da ejaculação e ele ficar fazendo de repente se for transar de repente pegar essas posições mais simples não ficar é existe uma relação que é você está fazendo sexo para atender os seus sentidos no sentido de prazer o Ayurveda mais clássico ele nunca vai estar defendendo muito esse tipo de postura ele vai estar falando que você tem que alcançar esse tipo de prazer de formas mais longevas porque não é que o Ayurveda não seja contra o sexo mas se você usa o sexo de uma forma como diversão como entretenimento como playground como 50 tons de cinza aí você provavelmente vai estar digamos jogando esperma abaixo um pouco da sua longevidade se você quer digamos assim abrir mão do seu desenvolvimento espiritual quando você chega aos 80 anos você não está com uma saúde de uns 40 50 para ficar meditando muito aí isso não é uma questão mas para a pessoa que quer quando está com 70 80 anos está com uma saúde de uns 40 50 tomar esse cuidado é muito importante e na parte final de hoje que a gente vai falar um pouco sobre a metafísica da sexualidade é como ajudar uma pessoa quando chegar a ser a fase adolescente adulto já ter tido uma educação energética para entender que a sexualidade é um veículo um pouco pouco desenvolvido para você estar num estado de orgasmo existencial mas eles perguntaram aqui pode gerar aborto sim ou não? pode gerar aborto e tal não é muito por aí mas é claro que uma relação sexual que seja considerada como uma atividade intensa qualquer atividade intensa durante a gestação não é recomendado então uma relação sexual muito de aproximação do casal e de comunhão e digamos assim pouco fuk-fuk e mais um momento de aconchego o que importa muito é o que a mulher vai estar sentindo se a mulher estivesse se sentindo como um objeto naquele momento nossa isso para a mente da criança que está em gestação ali é uma tragédia porque às vezes a mulher quer também isso não é necessariamente proibido mas é importante entender que isso vem de um lugar de um desejo consistente pleno e não do tipo ai tem que transar porque meu marido está aqui subindo pelas paredes só dar uma uma adiantada assim para nosso último tópico de hoje a gente enquanto homem no ocidente cara somos um bando de crianças sem saber o que fazer só para não perder o outro ponto ali do tem que fazer e aí teve a história que a gente passou aqui da menstruação como que você explicaria o processo de transar durante a menstruação aí é um pouco mais fácil durante a menstruação do ponto de vista do Ayurveda o corpo da mulher ele está pouco disponível a ter coisas entrando nele é que nem fazer uma linguagem chula mas vai lá você está querendo ter sexo ou não enquanto você está com vontade de cagar entende é uma coisa que tem um fluxo indo para um lado você está botando uma coisa que deveria sair para dentro e pode ser que você ache isso divertido interessante etc mas se você tem libido durante o período menstrual a perspectiva do Ayurveda isso é porque o teu corpo está fervilhando e está doente isso não é digamos assim ah mas eu sinto vontade de fazer sexo nesse período é quando eu tenho mais libido a perspectiva do Ayurveda é porque teu sistema está mal regulado a medicina ocidental justifica isso porque tem aumento do hormônio estrógeno aí eu já não sei mas parece que o hormônio o hormônio aumenta e faz algumas mulheres ter esse processo quente no geral são mulheres pitas e se estivessem suando mais durante o mês não estariam com o sangue fervilhando dessa forma além da questão pita de ser também tem o processo de você não se deixar ser levado pelos hormônios que a meditação e o yoga te ajuda a sentir essas ondas hormonais entender que você vai estar se adoentizando no longo prazo você vai ter uma péssima monopausa ou uma terrível menopausa aí se você acha tudo certo e tal e depois arranca o útero e não sei o que e tal tamanho anticoncepcional a vida inteira é um processo de plastificação da mulher